Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gê do canal Ganador Chapado e eu toquei pra vocês pra mais um episódio aqui do Como Jogar Com e dessa vez o Como Jogar Com será com a Seleção Alemã, vocês rodaram e ganhou aí, Seleção Alemã é o time que a gente vai usar aqui no Como Jogar Com. E olha aí rapaziada, a formação que a gente vai escolher é a 4-2-3-1, tá? É praticamente a padrão que a Alemanha usa, olha só como é que é a Alemanha, mas eu prefiro quando vocês botem aqui mesmo na 4-2-3-1, porque como vocês podem ver, olha a diferença, tá aqui né, perceba como é que estão os zagueiros lá né, eles não estão em linha e se você usar a formação normal, a padrão deles, olha lá, eles jogam em linha tá, isso eu não gosto muito, eu prefiro que os dois laterais sejam um pouquinho mais avançados, então eu prefiro que vocês botem na 4-2-3-1 padrão lá mesmo, tá? Essa 4-2-3-1 normal aqui, tem essa aberta, mas não, a gente vai preferir jogar com essa aqui um pouco mais centralizada, beleza? Então essa é a formação, vamos aqui para o elenco agora, né, que cara, é fenomenal, essa seleção é fenomenal. No gol a gente tem o Manuel Neuer aí, que todo mundo sabe que é o melhor goleiro do FIFA, tá? Desse FIFA 3, ele é o melhor goleiro disparado aí, não tem nenhum goleiro melhor que ele, agarra demais. Lateral direita, Philippe Lann, aí também um jogador fenomenal, um dos melhores laterais direitos, joga muito. Na zaga a gente vai usar o Howeides e o Rammels, tá rapaziada, são os dois zagueiros que a gente vai utilizar aqui. Lateral esquerda, o Schmelzer, o único realmente ponto fraco, não é nem ponto fraco, mas é o único ponto assim, é... Meia boca desse time, é o Schmelzer, eu acho que é um jogador meia boca, ele não funciona muito bem, é... Não sei, eu não gosto muito dele aqui como lateral, mas, né, é a única coisa que a gente tem, vamos utilizá-lo, né? De volante a gente vai usar o Icail Gundogan, que é fenomenal também, vocês já sabem, vocês vão saber daqui a pouco o porquê. E óbvio que do lado dele a gente vai ter ele, né, Bastion Chivain Steinger, um monstro do nome gigante, aí é sensacional esse jogador. Pela meia direita aqui a gente vai usar o Mesutozio aí, jogador do Real Madrid. Na meia armadora aqui, ou meia central, a gente vai usar o Thomas Müller. E aqui na meia esquerda, ele, Marco Reus. E no ataque, olha só, bem diferente aí, eu gosto de usar ele, Lucas Podolski, isso aí, o atacante aí do Arsenal. Eu prefiro ele aí ao invés do Gomes, né, que seria a opção mais lógica aqui pra essa posição. Mas vamos lá pros reservas que eu costumo usar aqui, aí sim vai ter o Gomes, tá? Ele é o primeiro reserva aqui, ele é o cara que realmente, você vai trocar ele pelo Podolski, não tem nada que falar. Eu prefiro começar com o Podolski, porque o Podolski é um jogador de mais agilidade. E eu acho que essa seleção aqui fica melhor com mais agilidade do que com um cara truncado lá na frente, né? Eu acho que a gente utilizando o Podolski, utilizando a agilidade dele, a gente ganha mais do que usando o Mário Gomes. E apesar do Mário Gomes ser um monstro, ele tem uma força muito grande e servir bastante bem pra fazer a função de pivô, né? Mas beleza, o próximo substituto é ele, né? Mário Götze, vocês devem até ter se perguntado. O Götze ficou na reserva? Sim, rapaziada, o Götze vai ficar na reserva, porque eu acho que o Thomas Miller e o Royce são ambos melhores que o Götze nesse jogo, nesse FIFA 13 aqui. O Götze é bom pra caramba, com certeza, mas eu não sei. Eu tenho mais resultados aí com o Royce e com o Miller. E o Götze, ele serve aqui pra qualquer uma das posições, tá? Você pode botar ele aqui no lugar do Ozil, pode botar ele no lugar do Miller, ou pode botar ele no lugar do Royce, tá? Geralmente eu prefiro botar ele aqui no lugar do Miller, porque ele substitui bem melhor aqui essa função de meia armador, beleza? E o próximo substituto é ele, André Schurler. É isso aí, é um meia esquerda aqui, que esse ou pode vir aqui pra posição do Royce, ou pode jogar aqui na posição do Ozil também, depende aí de quão cansados tiverem seus jogadores, né? E o André Schurler é mais aquele jogador pra você botar aí pra correr mais mesmo, né? Pegar aquela zaga que tá um pouco cansada aí, já no segundo tempo, e dar mais canseira ainda com o Schurler, que corre demais. E ele, na minha opinião, serve pra isso mesmo, tá? Pra você correr e tentar criar alguma jogada aí. Mas ele, na minha opinião, ele só é bom correndo mesmo e fazendo mais nada, beleza, rapaziada? Então esse é o time, são os três reservas aí. Vamos agora aí para o gameplay e ver como é que a gente pode jogar melhor aí com a nossa querida seleção alemã. Então, rapaziada, o gameplay aí de hoje vai ser a seleção da Alemanha aí contra o Bayern de Munique, né? Duas equipes bem parecidas, né? O estilo de jogo é bem parecido. Mas vamos lá, chega de enrolar, fiquem aí com o gameplay e vamos falar um pouco aí sobre essa seleção da Alemanha. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que a seleção da Alemanha é uma seleção pra jogar na pressão, tá? Pra você realmente subir sua marcação, marcar o time do cara no campo dele, né? No campo de defesa dele, porque, cara, é muito forte isso que existe na seleção alemã. Como a maioria dos jogadores, eles têm um porte físico mais avantajado, eles são fortes e tal, você consegue fazer isso muito bem, né? Além de serem fortes, eles são ágeis também, né? Velozes e isso ajuda bastante nesse tipo de marcação, né? Você fazer essa marcação de pressão, né? Você pressionar, não deixar o cara jogar direito, não deixar o cara tocar a bola. Isso funciona muito bem com essa seleção, essa marcação mais em cima, mais pegada, não dá espaço mesmo pro adversário jogar, né? Outra coisa que funciona muito bem com a seleção da Alemanha, agora já mais pro ataque, é a troca de passes, né? Nessa formação, 4-2-3-1, isso é fenomenal, porque a gente tem, olha lá, Schweinsteiger, Messi do passe. Gundogan, sensacional no passe. Marco Reus também, passe fenomenal. Thomas Müller também, não sei se falar. E depois ali o Ozil também, que pelo amor de Deus, né? É fenomenal. São 5 jogadores extremamente habilidosos, extremamente bons no quesito de passe, no quesito de finalização. É sensacional esse meio campo. Na minha opinião, eu acho que é o meio campo mais forte do jogo, esse meio campo alemão. É muito bom e é muito legal de jogar, cara. É difícil, é complicado você errar um passe, é muito difícil você errar um passe. É muito difícil você errar praticamente qualquer coisa, tá? Chuta a bola de longe, também dá pra chutar com esse time. Você viu que não tá conseguindo entrar muito na área do cara. Chuta de longe, pega o Schweinsteiger, pega o Podolski ali, pega o próprio Marco Reus, o Ozil. Tenta chutar de longe, que vai dar certo. As bolas geralmente vão encontrar o goleiro, tá? E é complicado aí dele defender às vezes, tá? Ele vai ter que se safar aí. Nesse jogo, vocês viram aí, primeiro tempo eu estourei o cara. Vocês viram ali quanto é que tava os atributos, né? Os atributos, não, desculpa, as estatísticas. Quanto é que tava... O cara não deu um chute no gol, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Outra coisa que esse time tem de muito bom é drible, cara. Mas aí é com alguns poucos jogadores, né? Seria mais com o Ozil, com o Reus e com o Miller, né? Que são os três ali que a gente usou de meia atacantes, né? Os caras são muito bons nesse quesito. O Reus ali é mais drible na velocidade. E o Ozil e o Miller são mais aqueles dribles de corpo, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas aquele drible do cara deslizar, do cara tá correndo numa direção, Ele mudar pra outra, assim, mais rápido. E esse é o tipo de drible do Ozil e do Miller, né? Aqueles movimentos sutis que eles fazem entre os jogadores. Tem até um gol muito bonito do Miller aí, que vai sair. Que vocês vão ver que foi totalmente nesse estilo de jogada, né? E o Reus já é mais pra aqueles dribles firulentos mesmo. Pedala, dá 360, tenta dar aquele stop and turn. Faz tudo quanto é drible que tiver aí no FIFA. E o Reus dá muito bem isso e joga muito bom. No ataque a gente tem ele, né? Lucas Podolsky aí. O cara é muito bom. Eu falei que eu preferia ele, rapaziada. E ele é muito bom porque o chute dele é fenomenal. Ele tem uma perna esquerda fantástica. Chuta demais. E ele é bem ágil, né, cara? Então, vocês vão perceber até que nesse jogo, o Podolsky voltava direto pra receber bola. Isso é muito bom. Porque ele joga mais... Do mesmo jeito, mais ou menos, que o Messi joga no Barcelona, né? Ele joga como um segundo atacante, na verdade. E não como centroavante. Então, isso é muito bom. Eu prefiro muito mais assim desse time. Eu acho que o centroavante pesadão nessa formação, ela até atrapalha um pouco ali. Porque fica um cara lá na frente parado. E a bola não gira tanto. Que é a qualidade sensacional desse time que é fazer isso, né? Você ficar girando a bola e achar os espaços vazios aí. Pra você dar um chute ou pra você tentar uma jogada individual. Beleza, rapaziada? Vocês viram aí? O placar ficou 4x3 no final. Vocês vão ver aí que eu vou tomar mais um gol ainda. Mas, na verdade, o placar não demonstrou nada do jogo. O que vocês vão ver depois ali, nas estatísticas, é... Os dois primeiros gols que o cara fez ali... Ah, sabe? Eu tentei 350 chutes, eu não consegui fazer gol. O cara vai lá em dois chutes, faz dois gols. E ainda, dois gols meio esquisitos ali. A minha zaca furiu de um jeito estranho. Não sei o que aconteceu, mas olha aí como é que ficou as estatísticas. 20 finalizações eu dei, 10 no gol, tudo bem, né? Faltou um pouco de precisão. Mas o cara deu 4x3 no gol. Pelo amor de Deus, né? Fiquei com a posse de bola 55% de posse de bola. Porra, deu um banho tático no cara, deu um banho de finalização do cara também. Mas, né? É o FIFA, como é que a gente vai fazer, né? Olha aí nas estatísticas de nota, né? O Thomas Miller foi o que ficou com a maior nota aí, tirou 8,7. E ele realmente é um dos grandes caras desse time, né? Ele naquela posição central ali... Cara, é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu gostei demais do Miller. Eu não uso ele muito, não tenho o costume de usar ele. Mas ele realmente ficou muito bom nessa posição de MA ali. Puxou muito bem o time e organizou bastante ali as nossas jogadas de ataque, né? Mas então, rapaziada, essa é a seleção da Alemanha, tá? Tem defesa forte, tem meio campo forte, tem ataque forte, tem tudo forte. É uma seleção praticamente perfeita aí. Tem um pontinho e outro aqui na defesa. Mas é pouca coisa, é muito fácil você jogar com ela. É uma seleção tranquila pra qualquer jogador no FIFA aí. E eu acho que esse esquema é fenomenal. Beleza, rapaziada? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito maroto aqui pra não ajudar na divulgação do vídeo. E também não se esqueçam de deixar aí embaixo qual o próximo time que vocês querem ver aqui no Como Jogar Com. Lembrando que o time que tiver mais joinhas aí será o time escolhido para o próximo vídeo, beleza? Então, por hoje era isso. Um abraço pra todo mundo e até mais! Um abraço pra todo mundo e até mais!